Acho que eu fui construindo também o meu gosto de uma maneira muito pessoal e pra dar vazão a, tipo, sonhos e torturas, né? Então, eu nunca consumi coisas que eu amei. Eu consumi coisas que estavam presentes e foram possíveis de serem consumidas, né? A minha adolescência foi, sei lá, High School Musical, Meninas Malvadas, um pouco das Patricinhas de Beverly Hills. E esse tipo de conteúdo que era, tipo, o oposto de tudo que eu era, eu vivia. Quando eu me identificava minimamente, eu me colocava em um lugar que eu reproduzi durante muito tempo na minha adolescência, que era o lugar desse negro chaveiro, né? Dessa pessoa negra coadjuvante, que aparece em um momento e não se sabe o nome, não se sabe nada. E que a única característica que essa pessoa tem é ser negro, né? É ser esse ponto diferente ou oposto ao do resto do grupo. Então, eu sempre me vi nesse lugar de tentar ser essa pessoa ou cômica, ou tentar ser essa ponte. Durante muito tempo da minha vida, eu não fui... Nunca me imaginei como alvo de interesse amoroso, mas sempre fui acupido de todas as minhas amigas brancas, porque era esse o lugar que eu imaginei que eu tinha, né? Eu era essa pessoa que poderia ser inteligente, fazer pontes e conectar pessoas, e às vezes ser engraçada, mas eu nunca poderia ser a protagonista das minhas próprias histórias. Então, eu me acostumei muito cedo... E aí Obrigado.